Atenção pais, as matrículas da rede estadual de ensino já foram iniciadas e é importante ficar atento aos prazos para não perder as vagas. O período de confirmação de permanência para os estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul foi iniciado, como explica a responsável pela Secretaria Estadual de Educação de Três Lagoas, Marisete Bazé. Nós já iniciamos o cadastro dessas matrículas e também a confirmação nas escolas para os alunos, para aqueles alunos que estudam. O pai tem que procurar a escola e confirmar que o filho vai continuar. E também já foi aberta o cadastro de matrícula para aqueles alunos que querem estudar nas escolas estaduais. Começou dia 28 e no dia 8 de janeiro sai a primeira designação. Os pais têm que ficar atentos à lista, olhar o nome do filho, ver se caiu na escola de sua preferência. Porque na hora que o pai faz o cadastro, é importante ela estar isso, que o pai escolhe três escolas. Numa dessas três escolas pode sair o nome do seu filho. Porque a matrícula digital tem um mapeamento, ela sabe onde o aluno mora com aquele endereço que o pai pôs. Então, é aí que vai designar as escolas. E depois inicia-se no dia 13 e sai, no dia 9, desculpa, e sai no dia 13. Depois, no dia 14 e sai em seguida no dia 15. E assim sucessivamente, a matrícula não fecha mais. Ela fica durante todo o ano aberta para aqueles pais que vêm de fora e que fazem. Aqueles que fazem primeiro têm o privilégio de escolher a escola próximo à sua casa. O que a gente quer chamar a atenção dos pais, principalmente aqueles pais que vêm das escolas municipais, que a partir do momento que ele fez o cadastro, ele tem que estar atento à designação, que é no dia 8. No dia 8 saiu, ele tem três dias para ir lá na escola e efetivar essa matrícula, levar os documentos para a escola e assinar a matrícula do seu filho. No passado, era comum os pais enfrentarem filas em frente às escolas em busca de vagas, principalmente nos colégios mais preteridos pelos alunos. Mas desde que a matrícula digital foi implantada, as filas acabaram. E a gente tem incentivado os secretários de educação a fazer na sua cidade, executar na sua cidade a matrícula digital, porque isso foi uma tranquilidade para os prefeitos. A gente teve toda essa parceria com o município de estar junto, de fazer essa matrícula digital. Em Paranaíba, já fizemos, em Cacilândia, Selvíria. Então, é importante que... E outras cidades estão nos procurando também para ter orientação para abrir essa matrícula digital. Isso é muito importante porque o pai não tem todo aquele trabalho, né? E aí a gente está, assim, à disposição de ajudar esses pais na documentação, porque às vezes tem pai que vem de fora, os haitianos, e a gente tem que regularizar toda essa documentação, mas a gente faz de tudo para que o aluno não fique fora da escola. A matrícula deve ser feita através do site da Secretaria Estadual de Educação, ou através do telefone também. Mas as pessoas que tiverem alguma dificuldade podem procurar o núcleo tecnológico, o núcleo de educação, que fica aqui ao lado da escola Afonso Pena, ou qualquer escola estadual, para mais informações. Quando ele tem muita dificuldade, nós não podemos fazer o cadastro para o pai. Isso tem que ficar bem claro, tá? Porque lá pede coisas pessoais, se a criança tem alergia, nós não sabemos. E nós não podemos fazer o papel do pai. Mas o pai vem aqui e a gente orienta, e às vezes até acompanha ele fazer junto essa matrícula. Em Três Lagoas, existem pouco mais de 12 mil alunos matriculados. Olha, a gente tem, na verdade, 12 escolas estaduais, né? Aqui em Três Lagoas. Mas nós também somos responsáveis pela jurisdição. E, na verdade, aqui em Três Lagoas, a gente já está atingindo a média de 12 mil alunos, e uns quebrados, até o dia que eu olhei, eram 105 alunos. Então, mas todo dia nós recebemos alunos, né? Nesse finalzinho, nós estamos recebendo alunos da Bahia, alunos do Estado de São Paulo, né? E a gente tem que sentar e terminar o ano letivo desse aluno. Então, quer dizer, essa é a nossa preocupação. Nós não vamos ter aumento de alunos. Por quê? Porque a gente tem já as escolas com os números de salas, né? Já adequadas. Nós tínhamos algumas salas sobrando na escola Jomap, né? Que pode também abrir mais uma sala. Porque a gente recebe os alunos dos sextos anos do município, né? E há esse entrosamento para essa adequação de receber esses alunos.